Olá dorameiros e dorameiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje aqui no nosso canal, o que vai ter, galera? Resenha, isso mesmo, resenha de descendentes do sol. Isso mesmo, agora toda semana a gente vai ter resenhas aqui sobre doramas que a pessoinha aqui assistiu. Então, curte aí, se você gosta de dorama, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque nós também vamos ter esse tipo de conteúdo aqui nesse canal. Então, galera, pra começar a falar, como eu falei pra vocês, hoje a resenha é sobre descendentes do sol, como eu estava ansiosa para terminar esse dorama e vir contar pra vocês. Gente, eu terminei esse dorama em três dias, eu terminei esse dorama e eu tava super ansiosa pra vir contar pra vocês, já tentei gravar esse vídeo mil vezes e não deu certo, mas hoje ele vai sair. Então, bora continuar falando sobre ele. A pergunta é, vale a pena parar pra você assistir descendentes do sol? E a resposta que eu não vou enrolar é, vale a pena você parar sim pra assistir descendentes do sol. Galera, vocês não tem noção que dorama é esse, sério. Olha que eu já assisti muitos doramas, mas esse dorama mexeu comigo assim de uma forma que... Fica aí que você vai entender o que eu tô falando. Vamos começar a falar sobre descendentes do sol, vamos começar a falar sobre personagens, sobre trilha sonora, sobre história, sobre o que é esse dorama. Então, pra começar, esse dorama é um dorama que se passa na Coreia e esse dorama, galera, é um dorama que ele é um dorama coreano, tá bom? Ele não é um dorama chinês, ele é um dorama coreano. E esse dorama, ele é o seguinte, é um dorama que tem drama, tem romance, tem muita história boa. Então, eu vou começar contando pra vocês sobre isso. Como é que se passa essa história? Vamos começar a falar dos personagens, tá? Eu anotei aqui, personagens. Vamos falar sobre personagens. Galera, personagens. Tem quatro personagens principais, que são dois soldados e duas médicas. Esses dois soldados, eles trabalham lá pro exército lá da Coreia, só que eles participam de um grupo especial. É um grupo onde só participam alguns soldados que são super especiais e eles fazem missões ultra secretas. Então, esses dois são desse grupo e eles são super amigos. Daí, tem duas médicas. Uma médica dessa também trabalha lá, também é uma militar e trabalha também junto com eles. E também já os conhece. Ela também, no decorrer aí da história, vai ter um romance com um deles, porque ela é apaixonada por ele e depois eu continuo contando pra vocês. Mas vamos voltar aqui. E a outra médica é uma médica que trabalha no hospital normal. Como que essa história se desenrola? Como que tudo começa? Gente, tudo começa da seguinte forma. No primeiro dia, no primeiro episódio, o primeiro episódio relata, eles estão de folga, os dois soldados, e eles decidem sair pra se divertir e tal. E eles estão lá se divertindo, estão lá brincando de atirar com aquelas brincadeiras pra ganhar o ursinho de pelúcia. E acontece ali um assalto e eles acabam intervindo ali com o assaltante, prendendo o assaltante. Nisso, o assaltante acaba se machucando, eles têm que mandar o assaltante lá pro hospital e tal. E aí, eles chamam a ambulância, mandam o bandido pro hospital e pra que hospital que eles mandam. Começa aí, já manda o ladrão pro hospital da médica. E quem é que vai atender ele? Quem? A médica. E aí, começa aí. E aí, eles deixam o ladrão ir na ambulância e seguem a vida deles no dia de folga deles. Só que aí, de repente, eles estão sentados numa lanchonete lá e eles notam que o celular de um deles sumiu. E aí, o que eles pensam? O ladrão nos roubou quando a gente foi prestar o primeiro soporte. Daí, começa a história que eles vão lá atrás do ladrão no hospital. E quando chega lá, essa médica, ela confunde eles com ladrão também, como se eles fossem gangsters. E ela começa a tratar eles muito mal, tipo assim, achando que eles são gangsters e tal. E até eles contarem essa história, mostrar que eles não são gangsters, que eles são soldados e tal. Que foi um mal entendido que teve, demora um pouquinho. Mas aí, galera, acaba que ali, já no primeiro episódio, esse mal entendido lá, essa história, é resolvida. Ela acaba vendo que eles dois são soldados, que realmente eles foram lá e pegaram o cara que estava roubando. Depois, eles salvaram o ladrão de outros caras muito maus, gangsters lá, umas gangsters lá que estavam tentando bater, matar o cara. E aí, ela vê que tudo foi mal entendido e ela acaba entendendo que eles são soldadinhos. Daí, segue que um deles, que é o ator principal, o que que acontece? O coreaninho lindo, ele tá machucado, porque como eles fazem missões especiais, eles acabam se machucando, eles arriscam a vida. Então, ele levou, tipo, uma bala perdida. E aí, ele, quando ele tá conversando com ela lá, que o mal entendido, que ela já entendeu o que que aconteceu, na história, ele acaba mostrando que ele tá machucado e ela decide fazer um curativo. Aí, tudo começa aí. Curativo, ela começa a fazer o curativo nele e daí eles começam a conversar e aí ele já pergunta pra ela se ele pode voltar pra fazer o curativo lá. E ela falou, ok, você pode voltar, não é longe pra você? Ele falou, não, não é longe. Então, tá bom, então pode voltar. E aí, no outro dia, ele não tira ela da cabeça, ele já volta. Tipo assim, no primeiro episódio, já rola aquela questão, assim, dele, já rola aqueles olhares, já vê que ele já se interessou e ela também já se interessa. E aí, o que que acontece? Ele vai embora e no outro dia ele volta. Só que, quando ele volta, ela tá atendendo um paciente, que é um paciente que tá lá quase morrendo. Então, ela tá em cima do paciente, tentando fazer ressuscitação. Então, as pessoas lá, os enfermeiros médicos empurrando a maca, levando ela pro centro cirúrgico. Ele chega bem nessa hora, já ajuda ela a levar essa pessoa também lá pro centro cirúrgico e foi. Aí, nesse dia, eles não conseguiram se ver. Só que aí, depois, eles se ligam e tal, ela pega e fala com ele e ele fala com ela que quer ver ela. Ela fala pra ele ir lá e ele vai. Só que, quando ele chega lá, ela já tava saindo e ele tava entrando. E aí, na hora que ele chegou lá, ligam pra ele, pra ele ir pra uma missão. Então, na hora que ele chega, ele tem que sair. Aí, ela liga pra ele e pergunta pra ele onde que ele tá. E, nisso, ele já falou com a pessoa que ligou pra ele e já tá no terraço, esperando o helicóptero. Porque ele é especial, gente. Ele trabalha nas forças especiais, então, tipo assim, tudo é diferente pra ele. Mandaram o helicóptero pra pegar ele. E aí, ela pergunta pra ele onde ele tá e ele fala que tá no terraço. Ela sobe no terraço do hospital e, quando chega lá, ela, tipo assim, pensa que o helicóptero é alguém que tá chegando de emergência. Só que não. Ele fala, não, o helicóptero vai me buscar. Daí, ela já fica assim, mas, cara, esse cara não é só um simples soldado. Esse cara já é alguma coisa assim. Só que, assim, já nessa, em tudo, ela já começa a desconfiar. Só que, como eu falei pra vocês, ele trabalha em algo muito sigiloso. Então, ele não pode falar pra ninguém o que ele faz, como ele faz nem pra ela. Mesmo ele gostando dela e tudo, ele não pode contar pra ela o que ele faz. É algo sigiloso. E aí, o helicóptero vem buscar ele e, antes dele subir no helicóptero, ele pede pra ela pra que eles tenham um próximo encontro, porque ele quer levar ela ao cinema. E ela fala que, ok, ela faz essa promessa pra ele e ele vai embora e ela fica lá. Depois de um tempo, ele volta dessa missão. E, quando ele volta, ele marca com ela pra eles irem no cinema. Quando ele tava super ansioso, assim, pra ir no cinema com ela, e aí, ele foi buscar ela no hospital até mais cedo e tal. E aí, foi pro cinema. Comeram, foram pro cinema. Quando chegou no cinema, o que que acontece? Ligam de novo pra ele. Pra ele fazer outra missão. E aí, o que que ele tem que fazer? Tem que fazer outra missão. E, assim, gente, as missões deles são missões diferentes. São missões que, às vezes, eles podem passar uma semana, às vezes, eles podem passar três meses, às vezes, eles podem passar seis meses, às vezes, eles podem passar um ano. É só um dado. Não tem uma época certa pra ele ficar, ou dias pra ele ficar. Eles ficam o tempo que for necessário. E aí, eles ligam pra ele e ele tá no cinema com ela. Ele acaba de entrar no cinema com ela. Tá lá, tá começando o filme. As luzes estão apagando. E aí, ele fala que tem que sair. Ela já fica super brava, né? Porque ele vai sair de novo. E ela ficou super nervosa, porque ela é toda esquentada. Então, ela já ficou brava com ele. E aí, ela falou assim, tudo bem. Aí, ela ficou chateada com ele e ele foi pra missão dele. Quando ele volta na missão, um tempo depois, ele vai direto pra casa dela. E aí, ele fica lá na porta da casa dela, esperando ela chegar. E aí, quando ela chega, ela já olha assim com a cara pra ele e eles decidem, tipo, num café, tomar um café e conversar. E aí, quando eles começam a conversar, eles notam que as ideias deles não estão batendo, que ele pensa de uma forma e ela pensa de outra. E outra, ela quer saber sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz, sobre as missões, sobre por que ele tem ferimento à bala. Essas coisas ele não pode contar. E ela já fica chateada porque ele não pode contar, entendeu? E aí, eles acabam vendo que ali não vai dar certo, porque eles pensam diferente. E aí, eles já se separam. Nisso, ele é mandado pra uma missão, que é um país, que é um país fictício, que eles chamaram o nome lá na série, não é um país que existe. E aí, ele vai pra lá e ele tem que ficar lá mais ou menos uns seis meses e tal. E aí, nesse meio tempo, ela tem que participar, o hospital dela tá mandando algumas pessoas pra serem voluntários exatamente aonde, gente? Lá aonde ele tá fazendo missão. Só que ela não sabe disso. E a princípio, ele também não sabe. E aí, tá bom. Aí, ela não quer ir. Ela não queria ir nem nada. Só que aí acaba que o presidente do hospital acaba gostando dela e querendo ficar com ela. Só que ela não quer ficar com ele, porque ele é muito ogro, muito estúpido. A primeira vez que ele viu, ela já queria levar ela pra cama. Então, tipo assim, ela não quer. E aí, ele ficou com raiva dela e, por conta disso, acaba mandando ela ser voluntária. Ela, sem escolha, vai ser voluntária lá com um grupo de amigos. E esses já são outros personagens, que são personagens secundários, mas também de grande importância. E aí, galera, o que foi que aconteceu? Quando eles pegam a lista pra ver os médicos que estão vindo, ele lê o nome dela. E aí, o amigo dele já fala assim, você sabe quem é que tá vindo? E ele fala, sei. Aí, gente, essa cena é maravilhosa. Ela chega lá num lugar, lá, como se fosse uma pista de pouso. E eles vão buscar todos os médicos num aviãozinho lá do exército. Não é que seria a aeronáutica lá do exército. E aí, quando chega lá, lá vem ele com aquele high band, ele maravilhoso, lindo, coreano maravilhoso. E ele chega todo... E eu já pensei assim, na hora que ele vê ela, ele já vai falar com ela, não. Ele passa por ela assim. Nessa hora, ela tava com o lenço na cabeça, o lenço cai, ela sai indo atrás do lenço. E ele já vem vindo. E eu já pensei assim, não, ele vai parar agora, vai falar com ela. Que nada, passou direto, fingiu que nem conhecia. E foi lá falar com os médicos. Falou que seria o responsável pelos médicos e tal, parana, e foi. Nisso, depois que ele falou tudo isso, eles deram um tempo, deram umas sacolas lá pra eles. Deram um tempo lá pra eles organizarem as coisas deles pra subir lá no helicóptero. E aí, ele pega o lenço dela que tá nos pés dele e entrega pra ela. Simplesmente, não aconteceu nada de mais. Só foi isso que aconteceu. Pra ela, foi tipo uma surpresa encontrar ele lá. Mas ele já sabia que ela ia. E aí, gente, aí começa toda a história. Começa a se passar toda a história ali naquele local. Lá onde ela tá trabalhando como voluntária e ele tá lá cumprindo a missão dela. Lá, ela vê que ele é muito importante. Ele é o capitão, ele é o responsável. E o engraçado é que um amigo dele parece ser mais velho. E a princípio, eu achava que ele era o capitão. Mas, na verdade, é ele que é o capitão, ele que é o responsável. E assim, ele é uma pessoa que, ela às vezes não consegue compreender ele. Porque ele realmente é um soldado. Ele realmente, ele serve o país. E ele realmente morreria pelo país. Então, isso não entra na cabeça dela até então. Isso vai entrar na cabeça dela no decorrer de toda a série. A série é composta por 16 episódios. Só que, no Viking, são 19. Porque 3 desses são bônus. Que são batidores do dorama. São os personagens dando entrevista. Que é super bacana também. Eu assisti todos e, tipo, eu amei. E tem uns que é o resumo de tudo. Então, as principais cenas deles. Nossa, maravilhosa. As músicas e tudo. E aí, gente, que nem eu falei pra vocês. Começam a história ali. E ali vai acontecer tiroteio. Vai acontecer sequestro. Vai acontecer de tudo. É onde se passa toda a história nesse local. E é muito bacana. Então, vale muito a pena assistir. O que eu gostei desse dorama? Resumindo aqui pra vocês. Porque o vídeo já ficou longo pra caramba. O que eu gostei do dorama? Eu gostei do dorama porque ele não é só um romance. Ele é um romance muito bonito. Mas não fica só nisso. Ele tem história. Ele mostra realmente os soldados, sabe? Aquela coisa do soldado servir o país. De amar a pátria. Ele mostra o perigo que eles correm também. Eles mostram os médicos voluntários trabalhando ali. Vendo a situação daquelas pessoas super pobres. E com um tanto de dificuldade. Então, assim, tem história. Tem dorama que eu assisto que a história é fraca. Que a história chega um momento que dá no saco. Você não quer mais assistir. Mas esse não, gente. Essa história é muito boa. Os personagens foram muito bem feitos. Eles interpretaram, lógico, os melhores atores também. Interpretaram super bem cada papel deles. A trilha sonora tá maravilhosa. Eu acho que eu já ouvi essa trilha sonora no meu Spotify mais de mil vezes. De tanto que eu ouvi essas músicas. A trilha sonora, cada música foi, sabe? Foi perfeita pro dorama. Tudo, assim. Que nem eu falei pra vocês. O casal. Os dois casais que são os principais. Que são lá do romântico. Que a médica lá quer militar com um soldado. E ela com outro soldado. Os dois casais são perfeitos. As histórias são completamente diferentes. Mas são histórias super bacanas. Aqui eu falei só do casal principal mesmo. Mas tem um outro casal também. Que a história deles não deixa a desejar. Os atores são super maravilhosos. E é linda a história também de romance. O final desse dorama é maravilhoso. Eu gostei demais. Por quê? Ah, tá. Você vai chorar nesse dorama. Você vai rir. Nossa, vai acontecer de tudo com você. E o final é maravilhoso. Tem dorama que chega no final. Eu penso assim. Porcaria. Fizeram um dorama inteiro perfeito. E chega no final. Eles cagam o final do dorama. Só que esse não. Esse, o final também foi maravilhoso. Então, tipo assim, gente. Tudo foi muito perfeito. Tudo foi muito legal, sabe? Eu gostei demais. O beijo deles. O primeiro beijo deles. Tudo. Tudo foi maravilhoso. O que eu posso recomendar pra vocês é. Parem e assistam o dorama. Realmente vale a pena. Assistir o dorama. É muito, muito bom. Descendentes do Sol. E, que nem eu falei pra vocês. Eu encontrei pra assistir lá no Viking. Não vou falar mais, gente. Porque senão eu vou dar spoiler pra vocês aqui. Mas corram lá e assistam o dorama. Descendentes do Sol. Porque é muito, muito bom.